Oi, gente! Hoje eu vim aqui para estar mostrando aqui como é que vocês vão fazer um quadro super legal para vocês estarem aí aproveitando esse período que vocês estão em casa e vocês estarem brincando com um quadro aqui. Deixa eu desenhar aqui, gente, eu amo desenhar. Esse quadro foi a minha cunhada que fez aqui especial para vocês, tá bom? E eu disse, vou ensinar aqui para eles também a fazer o quadro deles. É um quadro simples, baratinho, tá bom? Olha só, ó, desenhei, deixa eu apagar aqui para vocês ver. Se vocês não tiver aqui o piloto de escola, vocês podem estar usando o lápis de hidroco também, tá bom? Então, você quer aprender a fazer esse quadro comigo? Super fácil, barato, econômico. Isso aqui é cartolina, tá bom, gente? Então, é muito fácil, a gente vai precisar de fita durex e a cartolina para estar fazendo aqui. Então, se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o seu joinha e vamos fazer o nosso lindo quadro. Olha só que quadro mais lindo, gente, que eu já terminei aqui e vou estar ensinando aqui agora para vocês como é que se faz esse quadro lindo. Deixa eu desenhar só um pouquinho. gente, não aguentei, vim aqui no meu quadro, fiz um desenhinho, tá bom? Bem simples, só para vocês ficarem na vontade. E aí, quer fazer o seu quadro também para vocês estarem brincando? Então, vem comigo e vamos embora ver o passo a passo do nosso quadro, que é uma delícia a gente estar podendo aí desenhar, arriscar, escrever, aproveitar, reforçar o que aprendeu na escola e depois apagar e poder usar novamente quando vocês quiserem, tá bom? Vamos lá? Bem, gente, como vocês viram, eu tenho um quadro branco de cartolina e hoje eu não estou utilizando a cartolina. Esse daqui é um pouco maior, porém, eu não sei o nome, me desculpem, tá bom? Eu não sei o nome desse aqui. Foi meu esposo que trouxe para mim, foi alguma coisa que ele comprou e veio isso aqui. Então, eu digo, vai se vir. E eu peguei, tá aqui também a fita durex e a tesoura, que é o que a gente vai estar precisando para estar recortando a fita aqui, para fazer o nosso quadro, tá bom? Então, desde já, se inscreve no canal, se você ainda não foi inscrito e deixa o seu like. Vamos lá? E aí E aí Bem, gente, já passei aqui a fita durex aqui em volta aqui toda ela, tá bom? Sempre em único sentido. Agora, eu tô aqui utilizando essa fita preta, mas tem ela também utilizada em escola verde e azul. Essa daqui é de fio. Foi a que eu tinha. Então, é lógico que eu utilizei ela mesmo, tá bom? Que eu vou estar usando aqui na beirinha aqui, ó, em volta de todo o papel, para realmente ficar bem bonitinho, ficar um quadro legal. A minha é preta e você pode estar usando aí na cor que você tiver ou comprar. Achei aqui esse papelão enorme. Então, eu vou estar colocando aqui, vou cortar, cortei. E agora, o que é que eu vou fazer? Eu usei dupla face, gente, mas eu também usei a fita durex, dobrando ela e coloquei aí também, tá bom? Porque só a dupla face não seguraria. E agora, eu estou colando com as fitas, tá bom? Vocês estejam enxergando o quadro inteiro na parede. Eu já coloquei aqui umas fitas por trás dele. Então, ele está fixo. Agora, eu vou mostrar para vocês o meu piloto. Chega cá. E agora, a gente vai fazer aqui uma bola. Gente, eu não sou muito bom de 10, hein? Minha letra é horrível. Então, eu estou só fazendo aqui uma demonstração para vocês. E agora, vamos ver aqui, aqui. E aqui está a minha bola. Ah, mas eu quero apagar a bola para fazer um carrinho. E agora? Gente, está aqui um pedaço de papel higiênico na minha mão. Então, estou aqui com um pedaço de papel higiênico e o que é que a gente faz? Ó, ó, ó. E apagou todo o desenho da bola. O papel está enxuto, tá, crianças? Agora, eu vou desenhar uma casinha. Aqui minha estelha. Bem legal para vocês. Vai ser número 53, como a minha casa. Vou fazer a portinha e uma janela. Ah, vai. Nem está tão feia assim. Vamos desenhar um sol aqui. O sol está sorrindo. E agora, a gente vai apagar. E esse foi o nosso quadro. Eu espero que vocês tenham gostado. É muito legal. Deixa eu ver aqui o que é que eu vou fazer aqui para vocês. Quero ver quem adivinha o que eu estou fazendo. Eu acho que vocês já sabem. Não é possível. Olha aí, gente. Uma borboleta. E ela está, ó, sorrindo. Deixa eu fazer um monte de pintinho aqui nela. Viu como é legal o nosso quadro? A gente desenha. Vai lá e apaga. Deixa eu reforçar aqui para vocês. Vamos ver também o que dá. Dá para a gente brincar de escolinha. Então, que letrinha é essa? A, que letrinha é essa? E, que letrinha é essa? E o I não pode ter aberturinha, não. Vamos fazer o nosso I bem bonitinho. A, E, I, O, U. Repitam comigo. A, E, I, O, U. Muito bem. Agora a gente vai apagar. E agora você vai deixar o seu joinha e se inscrever no canal. Beijo da velha.